Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Hoje eu estou de jaqueta aqui, porque realmente a garganta não está muito boa devido à friagem em Colatina. Como morador de Colatina, não estou acostumado a enfrentar o frio. E esse frio veio violentamente para a Colatina nos últimos dias. Então, debilitou minhas pregas vocais. Então, minhas pregas vocais realmente nos últimos dias ficaram abaladas. Não está fácil. E, portanto, estou aqui hoje de jaqueta. Estou todo protegido, inclusive até no pescoço aqui para poder seguir em frente. É o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, então, mais uma edição. O Web Jornal do Paulo Maciel é uma edição de notícias resumidas do Brasil, do mundo, as notícias também locais, estaduais, todo tipo de notícia resumida para você que acessa meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no YouTube, paulorobertomaciel. Tá bom, então? Então, vamos lá. Vamos às primeiras informações. Primeiro, vou dizer que a temperatura continua baixa em Colatina, hein? No último fim de semana deu até 12 graus aqui, gente. Pelo amor de Deus, hein? 12 graus é temperatura para mim de ficar em casa, nem sair da cama. E eu durmo com meia, com meia, às vezes até luva nas mãos eu coloco, né? É, às vezes eu pego uma luva, eu tenho umas luvas em casa aqui, eu vou lá e calço as luvas além das meias para manter o corpo mais aquecido. Porque não é fácil para quem é friento, né? Quem tem essa aversão ao frio enfrentar temperaturas muito baixas. Aí logo atinge, né? Atinge a garganta, no meu caso aqui, minhas pregas vocais estão bombardeadas, debilitadas. Mas vamos lá. Então, no fim de semana aí, sábado e também no início da semana, domingo, temperaturas bem baixas aqui. Temperatura mínima aí chegou a 12 graus, segundo as informações dos institutos de meteorologia. A máxima, olha só, a máxima é 23 graus, gente. Temperatura máxima de 23 graus, estamos acostumados em colatina a 40 graus, né? 45, temperatura direta, aquela direta ao sol, porque a temperatura divulgada é temperatura média, né? Aquela direta ao sol, eu já utilizei um termômetro e consegui registrar 52 graus. 52 graus no tempo de calor. Então, veja só, estamos com 12 a 23 graus. Nesta terça, a previsão da meteorologia não muda muito, não. A mínima é de 13 e a máxima é de 22 graus. Pelo amor de Deus! Nesta terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Vamos lá, de imediato eu vou falar para vocês aí, o mercado financeiro, cotação do café, né? Informações importantes, o combustível. Vamos lá, então. Primeiro, cotação do café. No centro de comércio de café de Vitória, a saca de 60 quilos. Vamos lá, o café é o produto em grão, comercializado no atacado, no centro de comércio de café de Vitória, no Espírito Santo. Saca de 60 quilos, hein? Arábica 6, 386 reais. Arábica 7, 321. Conilon 7, 276 reais. Combustíveis. Os preços, ultimamente, estão estabilizados, hein? Gasolina, óleo e diesel e o GLP residencial, que é o gás de cozinha, botijão de 13 quilos. Bem, vamos aos preços nos pontos de fornecimento da Petrobras, no Espírito Santo, em Vitória e Vila Velha. Pontos de fornecimento da Petrobras para distribuidoras. Gasolina ao litro, 1 real e 76 centavos. Óleo e diesel mais comum, o S500, 2 reais e 18 centavos o litro. GLP residencial, gás de cozinha, botijão de 13 quilos, 26 reais e 20 centavos. Esse valor vem desde o dia 5 de maio. Agora vamos à Bolsa Brasileira Índice Ibovespa. Olha, gente, mais um recorde na Bolsa de Valores. Eu acho que isso se deve às boas expectativas de aprovação da nova Previdência na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, né? Eu acho que se deve a isso, principalmente, porque há realmente uma previsão de aprovação. Vamos lá, então, a Bolsa teve alta de 0,42%, somando 104.530 pontos. É o quarto avanço seguido da Bolsa e ela bateu um novo recorde aí na pontuação. Maior pontuação de fechamento de sua história, 104.530 pontos, com alta de 0,42% ontem, segunda-feira, na abertura da semana. Vamos ao dólar. O dólar norte-americano teve queda de 0,31%. A queda, então, foi de 0,31% ontem, no fechamento, e o valor foi de 3,80 reais. O valor para a venda, o dólar comercial, 3,80. Bem, o salário mínimo em vigor vale 998 reais, o salário mínimo. A taxa Selic, a taxa de juros oficial do Brasil anual, 6,5%. A inflação dos últimos 12 meses, informada pelo Banco Central, 4,66%. Olha, eu quero divulgar para vocês, eu faço pesquisa de preços, e eu gosto de passar para vocês os preços mais em conta nos estabelecimentos de colatina. Olha, ontem, na segunda-feira, ontem, eu comprei o feijão carioca da marca Colibri, tipo 1. Comprei por 1,59 o quilo, em colatina. Foi no supermercado Super Show, na avenida Silvia Vidos, em São Silvano, no bairro São Silvano, em colatina. Bem próximo ali da Praça da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria. Então, feijão carioca, tipo 1, o quilo, preço mais barato que eu encontrei em colatina, 1,59. Aproveitei e já comprei para fazer uma feijoada, né? Pois é. Agora, o pão de forma mais barato que eu encontrei, foi o pão de forma Di Reale. A marca Di Reale, 400 gramas, tradicional, pão tradicional, comum. 400 gramas, 2,29. 400 gramas o pão de forma, 2,29 foi no supermercado Lavanhole, tá bom? Tanto no centro como em São Silvano. Ah, eu comprei também um suco de uva integral, porque eu adoro suco de uva integral. Olha, comprei esse suco de uva também numa promoção. 1,5 litro, R$ 8,90. R$ 8,90. 1,5 litro do suco de uva integral. No vidro, R$ 8,90, gente. Não encontrei preço mais barato que esse, não. 1,5 litro. Foi no Amigão Embalagens. Amigão Embalagens, antigo Bose, né? Então, eu estou divulgando aqui, não estou ganhando nada por isso, estou apenas divulgando. Porque eu acho interessante fazer pesquisa, porque quando o cidadão, o consumidor faz pesquisa, ele colabora para o seu país, para os preços baixarem, para a inflação se estabilizar ou mesmo baixar. Então, é importante fazer pesquisa. Eu sei que muita gente não gosta de fazer pesquisa. Tem gente, inclusive, que tem até vergonha de comprar um produto mais barato. Eu não sei porquê. Isso mostra que brasileiro, tem muito brasileiro, que está numa situação bem cômoda, né? Porque ter vergonha de comprar um produto mais barato é porque está numa situação bem cômoda e, portanto, não deve ficar reclamando muito da vida. Não é isso? Eu não me envergonho de fazer pesquisa e adquirir o produto mais barato, né? Mais em conta, tá bom? Então, desde que ele tenha qualidade, esteja no prazo de validade, que é o normal, né? E seja um produto que vá me servir, pronto. Tá feita a coisa, né? Agora vamos lá, outras notícias. Tem mais aqui. Estamos apenas começando com o nosso webjornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, dia 9 de julho. Olha, gente, essa notícia aqui, na Serra, né? Está em todos os jornais. Na Serra, três jovens morreram num acidente. Isso foi no domingo, né? Terrível isso. A gente tem que falar, né? O automóvel foi atingido por um caminhão na rodovia do Contorno, com sete jovens no automóvel. Automóvel. O automóvel tinha sete jovens e três deles morreram, gente. Puxa vida, hein? Receberam atendimento médico e tudo mais, mas não teve jeito. Então, é o registro que eu faço aqui, dessa morte de três jovens que estavam num automóvel e houve uma colisão com uma carreta, um caminhão, na rodovia do Contorno, na Grande Vitória, mais precisamente ali na Serra. Nossos pêsames, a família, as famílias, no caso, porque foram três óbitos. Agora, estranhou muito aqui também, sete pessoas num carro, né, gente? Nós temos que ter bastante cuidado nessa situação, não estou julgando ninguém, mas temos que ter cuidado quando estamos num veículo automotor. Então, nossos sentimentos, a família, mas fica aí esse alerta para você que vai dirigir, né? Você que está num automóvel, cuidado para não superlotar o veículo. Olha, o cadastro positivo, ele passa a valer, né? Cadastro positivo, porque tem o cadastro negativo quando a pessoa vai para o SPC, né? Serviço de Proteção ao Crédito, aí ele não pode comprar a crédito. Agora, tem o cadastro positivo que é para beneficiar aqueles que são bons pagadores, né? É um acesso mais justo ao crédito, né? É mais fácil. É, vamos esperar para ver esse cadastro positivo e já passa a valer, né? Beneficiando, então, mais do que justo isso, beneficiando quem se mantém adimplente e não inadimplente, né? Quem mantém suas contas em dia e não aqueles, né? Que só costumam atrasar e, às vezes, nem pagar suas dívidas. Outra notícia. Olha, essa aqui também eu tenho que falar, que ocorreu aí, já que eu falei das três mortes de três jovens. Então, aqui tem também, em Carapina, uma moto foi atingida. Não, uma moto atingiu uma menina de 12 anos, né? Em Carapina, esse também é um assunto que está nos jornais aí, jornais impressos, na mídia eletrônica de um modo geral, na mídia televisiva. Em Carapina, né? Uma moto atingiu uma menina de 12 anos e ela morreu. Ela, à noite, atravessou a pista correndo, né? Está na BR-101. Aí, houve esse acidente e ela acabou morrendo, mesmo sendo socorrida. A moto custava 50 km por hora, segundo as informações da imprensa. Isso foi em Carapina, na Serra. Mais uma vez, nossas condolências à família por esse perecimento, né? Outra notícia. É escrita manual, gente. É muito boa para a saúde, você sabia? Escrever manualmente. É, pegar aqui. Escrever, pegar a caneta, olha aqui, a caneta. Escrever, olha aí. Isso é bom para a saúde, olha. É verdade, porque hoje as pessoas estão só, a maioria das pessoas só, digitando no computador. E a escrita manual, ela é boa para a saúde. É melhor que digitar, gente. Escrever é benéfico para o cérebro. Evita, né? Evita o aparecimento de doenças graves. Evita até o Alzheimer. É essa doença que hoje atinge tantas pessoas. Escrever é bom para a memorização. Então, tem muitas vantagens. Especialistas falam sobre isso. Porque hoje em dia nós estamos o quê? Todo mundo lá, digitando, digitando errado ainda, né? Às vezes só com um dedinho só. E não aquele ASDFG, ASDFG, como era no curso de datilografia, né? Antiga máquina de escrever, de datilografia, quando a gente começava a aprender a digitar com todos os dedos. ASDFG. Pois é. Então, olha, não deixe de praticar a escrita manual. De vez em quando vai lá, escreva no papel uma cartinha. Escreva um bilhete. Escreva num quadro. Tem que ter o quadro de giz, gente. Tirar os quadros de giz das escolas, de muitas escolas. Eu sou da Igreja Católica, inclusive. Às vezes eu gosto, eu sou formado em letras. Sou licenciado em letras, curso de professor, né? Às vezes eu vou a algumas salas de aula da Igreja Católica. E não tenho quadro de giz. Então, tem que ficar lá com pincel atômico, que é muito diferente, né? Pincel atômico. Mas é uma forma de escrever manualmente, né? O pincel atômico. Mas eu, no caso do quadro de giz, eu acho mais prático de você fazer a escrita manual. Eu acho mais prático do que o pincel atômico. Mas retiraram todos os quadros de giz, né? Os quadros negros ou verdes. É só uma observação. Olha, gente. Eu tenho que falar pra vocês aqui sobre sarampo, gente. É um tempo em que as pessoas, às vezes, ficam aglomeradas em locais para se proteger do frio, nesse inverno. Que começou no dia 21 de junho. E se houver pessoas com sarampo, com esse mal, ele pode ser transmitido. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, graças a Deus, aqui no Espírito Santo não tem nenhum caso confirmado no Espírito Santo. Tem apenas um caso que está sendo pesquisado, segundo eu fui informado. Um caso em pesquisa. Não há caso confirmado de sarampo no Espírito Santo. Mas vejam bem que em São Paulo há 66 casos. No Rio tem 11. E em Minas Gerais são 4 casos. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar com essa situação. Porque as pessoas hoje viajam muito, né? Então, é importante a gente verificar. Olha, é... Três homens, gente. Olha só que notícia. Três homens foram executados em Pinheiro. Que coisa, hein? Triplo homicídio? Três homens executados em Pinheiro. No Espírito Santo. Um deles era empresário. De Vila Velha. Né? Agora, pelo que se informa inicialmente, a priori, um deles tinha ligação com o narcotráfico, né? Tráfico de narcóticos, de entorpecentes, de tóxicos. Então, quem tá nesse mundo, tá sujeito, né? A uma morte a qualquer tempo. Infelizmente. Porque é um mundo, né? É um mundo que é criminoso. Então, agora não sei se todos os três tinham ligação. Mas, ocorreram esses três óbitos aí. Triplo homicídio em Pinheiros. Olha o vereador de 38 anos. De Trindade. Não, não. O nome dele, o nome dele. Peraí. Vereador de 38 anos do Espírito Santo. O nome dele é Marcelo Gomes Trindade. É o nome dele. E morreu, gente. Às vezes, vem dar notícia aqui de que o vereador X praticou determinada ação corruptiva. Mas é que não, não é notícia de corrupção, né? Nem de aprovação de algum projeto ou apresentação. É um problema de óbito. O vereador de 38 anos, Marcelo Gomes Trindade, morreu. E olha a causa da morte. Dengue hemorrágica. Pode ter sido dengue hemorrágica. Eu não sei se tem já o laudo final da análise, né? Da causa. Mas, a princípio, já foi divulgado na imprensa dengue hemorrágica. Então, e ele é... Eu não falei a cidade, né? Ele era de Ponto Belo. Uma cidade de Ponto Belo, no Espírito Santo. Nossos pêsames à família, então, do vereador de 38 anos, Marcelo Gomes, de Ponto Belo, pela sua morte. Por isso que, a dengue, a gente tem que ficar sempre atento, né? E não deixar água parada em lugar nenhum, gente. Na empresa, não pode deixar. Na casa, não pode deixar. Nos órgãos públicos, não pode deixar. Nos terrenos, não pode deixar. Então, vamos eliminar todos os pontos de água limpa parada, tá bom? Porque, fazendo isso, não vai haver local para a procriação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Então, eliminou água. Não houver água, não há a proliferação do mosquito, a procriação, tá bom? Do Aedes aegypti. Vamos fazer isso. Elimine, elimine todos os focos, né? Elimine todos os pontos de água parada da sua casa, do seu terreno, do seu quintal, das suas plantas. Né? Qualquer lugar, tire fora a água parada. Tá bom? Agora, outra coisa que... Ah, o Vitória foi desclassificado, né? O Vitória do Espírito Santo estava na Série B, tentando ir para a Série C, mas não deu certo, né? No segundo jogo, que o Vitória aqui do Espírito Santo disputou, lá em São Paulo, contra o Ituano, não deu para passar a fase seguinte. Então, o time capixaba está fora da Série C, da Série D, no caso, e está fora da Série C também. Porque se ele continuasse na Série D, poderia ser campeão e passar para a Série C. Mas, como foi eliminado, né? Dizem que houve erro do juiz, né? Alguns capixabas achando que houve erro do juiz, para que o Vitória fosse eliminado. Mas o jogo lá, em Itu, deu a vantagem ao Ituano. E o Ituano passa à frente, né? Na Série D, podendo ir para a Série C. Olha, o jogador Pedro Ícaro, gente, assassinado em Vila Velha, depois que saiu de uma boate, ele foi sepultado ontem, né? Em Vila Velha. Então, nós suspensamos também a família do Pedro Ícaro. Uma morte, né? Que a gente lamenta muito. Ele foi morto após um quiprocó, na saída de uma boate em Vila Velha. E isso abalou a comunidade lá, porque ele era uma pessoa, era uma pessoa muito benquista, o Pedro Ícaro. Jogou pelo Tupi, Vila Velhense. Então, as pessoas gostavam muito dele. Lógico que ele já não estava mais atuando no esporte, ia seguir outro rumo profissional, mas o esporte, ele populariza a pessoa, né? Então, ele era muito popular, de 21 anos. E o enterro aconteceu ontem. E o acusado estava detido até o fechamento desse web jornal do Paulo Maciel, até o fechamento desta edição. Então, o acusado estava preso, né? Para dar as explicações e responder pelo óbito de Pedro Ícaro. Ora, uma notícia aqui do meio televisivo. O jornalista Mauro Naves, da Rede Globo, não está mais na Rede Globo. Ele estava suspenso. Agora, não está mais na Rede Globo. É, o Mauro Naves e a TV Globo encerraram, depois de 31 anos, o contrato de trabalho. Ele vai receber todos os direitos, logicamente, né? 31 anos. Vai receber uma grana boa, certamente, né? Por 31 anos de trabalho. Mas ele e a empresa acertaram lá os ponteiros e resolveram, então, encerrar essa parceria. Ele já estava suspenso, né, gente? Ele teve uma polêmica aí, nesse caso do Neymar, com aquela mulher que o acusou de estupro e agressão, né? Mas, é, teve uma polêmica que ele falou alguma coisa, manteve contato com o pai do Neymar, com o primeiro advogado da acusadora, então, houve uma questão mais ou menos nesse sentido. A Globo não gostou. Aí, ele ficou suspenso. E agora, tem a notícia de que o Mauro Naves, depois de 31 anos, está fora da Rede Globo, né? E, pela notícia divulgada em nota, a empresa disse que foi um acordo, né, entre eles, para o encerramento da parceria. Olha, agora vamos a algumas outras notícias, porque o nosso webjornal do Paulo Maciel é um jornal com notícias resumidas. Não vamos nos aprofundar muito, não. A Prefeitura de Colatina divulga três licitações, hein, para o mês de julho. Licitações a partir do segundo semestre. Não, segunda quinzena do mês. Segunda quinzena. É, o segundo semestre, nós já estamos, né, no mês de julho. Mas, na segunda quinzena do mês, tem três pregões presenciais. Olha aí, se você pode participar, no dia 15, tem um pregão presencial na Prefeitura de Colatina para aquisição de materiais, de expediente e tecidos. Secretaria Municipal. de educação. Então, material de expediente e tecidos. Dia 15, hein. Se você tem aí materiais de expediente e tecidos, apareça para participar. Depois tem um outro pregão dois dias depois, no dia 17. Olha aí, vocês que têm veículos para vender. Aquisição de motocicleta zero quilômetro. No dia 17, hein. Pregão presencial na Prefeitura. Aquisição de motocicleta zero quilômetro. Para a Secretaria Municipal de Administração. Depois, deixa eu ver mais aqui. Ué, no dia anterior, antes do dia 17, tem um pregão também, dia 16, às 14 horas. Formalização de registro de preços para aquisição e recarga de extintores de incêndio. Também na Secretaria de Administração, SEMAD. Então, primeiro pregão, dia 15, às 9 horas. Aquisição de material de expediente e tecidos. O outro pregão, dia 16, 14 horas. Formalização de registro de preços para aquisição e recarga de extintores de incêndio. E no dia 17, às 9 horas, aquisição de motocicleta zero quilômetro. Tá bom? Se você tem condições, participe. Vamos lá, mais notícias aqui. Mais notícias para você. A Secult, Secretaria de Cultura do Espírito Santo, publica resultados de editais, hein? Secretaria da Cultura publicou, na segunda-feira ontem, resultados da seleção de dois editais em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, publicados em 2018, cujos projetos inscritos foram avaliados, foram avaliados até o início deste ano e estavam aguardando dinheiro, né? Dotação orçamentária de 2019. São eles o edital 29, seleção de projetos de formação em cultura e arte nos bairros do projeto estruturante ocupação social do Estado do Espírito Santo, e o outro, seleção de projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante ocupação social do Estado do Espírito Santo. É o mesmo, né? Só que um é o edital 29, 2018, e o outro, edital 030. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, você encontra essa notícia completa. Olha, e o IPEM, o Instituto de Pesas e Medidas do Espírito Santo, está divulgando o cronograma de verificação de taxímetros em Colatina, hein? Então, o proprietário de táxis licenciados no município de Colatina já pode agendar a verificação dos taxímetros. O IPEM, que é um órgão delegado do Inmetro, informa que a solicitação e emissão da guia de recolhimento da União, o GRU, a GRU, né, para o pagamento da taxa de serviço, deve ser feito até o dia 2 de agosto. O agendamento deve ser feito pelo site do IPEM, www.ipen.is.gov.br. Mais notícias no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, o presidente da Câmara disse que, Câmara Federal, disse que semana será decisiva para a nova Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, disse ontem que a Casa vai viver uma semana decisiva com o início da votação da reforma da Previdência. Deus ajude e os deputados cumpram o seu dever na aprovação dessa reforma, que é essencial para continuar sendo mantido o pagamento dos aposentados. Aliás, é uma reforma inicial, porque, segundo especialistas, outras reformas deverão ter que ser realizadas para otimizar esse sistema da Previdência Pública. aprovada na semana passada na Comissão Especial, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 barra 19, vai ao plenário hoje. Hoje, dia 9, já vai ao plenário, hein? Então, vai ser uma importante batalha na Câmara Federal e nós temos a boa expectativa de aprovação. Inclusive, eu gostaria de propor a inclusão da proposta do ministro da Economia Paulo Guedes, da proposta que institui no Brasil a capitalização, a aposentadoria através da capitalização. Quer dizer, cada trabalhador capitalizaria durante todo o seu tempo de trabalho e, ao final do seu tempo, ele teria sua aposentadoria baseada naquilo que ele capitalizou durante os anos dele de contribuição, quando ele pôde, pelo seu trabalho executado naquele período, depositar mensalmente um valor. Então, eu sou favorável à capitalização. Vamos esperar que os deputados coloquem também essa capitalização, essa nova proposta. mas eu não vejo isso como possível em grande porcentagem, não, mas vamos acreditar, sempre é possível enquanto não há uma aprovação total ainda, completa, já que o processo está em tramitação. Vamos esperar que a capitalização também entre. No Chile, já é feita, sim, a previdência pública pela capitalização. os trabalhadores capitalizam e no final vão receber a sua aposentadoria de acordo com aquilo que o trabalhador capitalizou durante os anos de trabalho. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele defende o combate à ranceníase no Brasil. É, o presidente defendeu o enfrentamento da ranceníase no Brasil durante uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook. O Brasil é um dos países com maior incidência de ranceníase no planeta. No Brasil, cada grupo de 10 pessoas, 1,3 tem ranceníase. Então, estamos fazendo as contas aqui. Nós devemos ter mais de 100 mil pessoas com ranceníase no Brasil neste momento. E isso acontece junto às pessoas mais pobres, disse Bolsonaro. de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil novos casos, 200 mil novos casos da doença são detectados em todo o mundo a cada ano, sendo que Brasil, Índia e Indonésia concentram 80% desse total. Então, é algo, né, para a gente atentar mais. ranceníase é uma doença crônica e tem como agente etiológico o bacilo Mycobacterium Lepri. Antigamente era chamado de lepra, né, os leprosos, na Bíblia tem muito, né, muitos desses casos de leprosos que eram segregados nas cidades. Então, a infecção por ranceníase deve acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Ela pode, né, acometer pessoas de ambos os sexos em qualquer idade, mas ela é de difícil transmissão, já que é necessário um longo período de exposição à bactéria. A doença é transmitida pelas vias aéreas superiores, tosse ou espirro. Por meio do convívio próximo e prolongado, também há a transmissão. Então, vamos esperar que as pessoas ficam com a pele lesionada, né, lesão na pele, na derme. Vamos esperar que medidas sejam feitas até mesmo pela própria população no sentido de minimizar essa transmissão e procurar se tratar, né. E o Brasil aderiu ao acordo internacional do registro de marcas da ONU. O Brasil aderiu ao sistema de marcas internacionais, administrado pela ONU, no caso aqui, pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que ajuda proprietários a protegerem e promoverem suas marcas em 121 países do mundo todo. A agência recebeu recentemente um instrumento de adesão do Brasil ao protocolo relativo ao Acordo de Madri referente ao registro internacional de marcas. O documento foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. isso é bom para o nosso país, né. Deixa eu ver, agora vamos chegando ao final já. Chegando ao final, deixa eu ver se tem alguma notícia aqui ainda. Olha, tem uma notícia aqui que quero passar para vocês na área policial. A PM está esclarecendo, a Polícia Militar, né, PM, Polícia Militar, está esclarecendo o caso aí de apreensão de arma de fogo numa escola de Anchieta, gente, pois é, pois é, o caso desse tem que esclarecer mesmo, não é mesmo, né, a apreensão de uma arma de fogo numa escola. Então, ela diz o seguinte, a Polícia Militar do Espírito Santo, em relação à arma apreendida na manhã da última sexta-feira, dia 5, numa ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, fica esclarecido que não é verdadeira informação de que haveria um plano de ataque aos alunos da Escola Estadual Coronel Gomes de Oliveira, em Anchieta. A arma apreendida pertencia ao pai de um dos alunos, que voluntariamente entregou o revólver na Delegacia de Polícia Civil de Anchieta na sexta-feira. O estudante, que não tem nenhum histórico de violência criminal, encontrou a arma escondida em casa e quis mostrá-la aos colegas, levando a arma à escola, mas em nenhum momento fez menção de ataques. Então, não houve nada de questão de ataques, mas foi um perigo, né, levar a arma para a escola. Cabe destacar a importância da participação popular nas denúncias de fatos delituosos primários, que mesmo sem maiores consequências, permitem as polícias agirem preventivamente. As forças de segurança pública, diz a polícia, disponibilizam o Disque Denúncia 181. Então, ligue para o 181, Disque Denúncia, com sigilo garantido. E também o 190 para acionamento das patrulhas nos casos de crimes em andamento ou na iminência de ocorrer. Tá bom? Então, tá dado o apelo aí, tá feito o esclarecimento da polícia militar. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Mancial desta terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Shalom Adonai! Shalom Adonai para todos vocês. Ah, me perdoem que eu estou com a... Hoje não estou de terno, estou com minha jaqueta por causa do frio. Eu só quero dizer aqui que hoje é o dia de Santa Paulina. É uma santa que veio da Itália criança e praticamente considerada brasileira, né? Então, hoje, dia 9, é o dia de Santa Paulina. Vamos pedir que ela rogue por nós junto a Deus, porque os santos estão em comunhão com Deus, né? Santa Paulina, rogai por nós. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, dia 9 de julho de 2019, dia de Santa Paulina. Shalom Adonai para todos vocês que acessam o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Obrigado por assistirem ao Web Jornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai significa a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Maranata, nós estamos chamando Jesus para voltar. É a segunda vinda de Jesus para nos julgar e a expectativa, a esperança nossa nos inserir no novo mundo da vida eterna. Maranata, Jesus. Vem, Jesus. Tá bom? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Creia e Ele providenciará. Ele proverá.